Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos E você não ligava para minha dor, não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar E você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro seu coração Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Ao vivo é melhor E quantas vezes você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos E você jogou fora o amor que eu te dei, que fez da minha vida um inferno pro seu coração Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Bora arrojar Augusto Gravações Tamo junto, eu parceiro moral Se é focado, não ninguém Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu E aí